Abri o olho com um homem que tá aí no seu top 5 do WhatsApp, viu mulher? Abri o olho com esse homem, se você clicar aqui abaixo na setinha, nos três pontinhos agora, aí é onde fica o WhatsApp, do 1 ao 5, pode conferir, pois a palavra do Senhor diz, credes em mim, nos meus profetas, e sereis abençoado. Abri o olho com esse homem, manda te dizer o Senhor, sabe por quê? Porque nem tudo, já ouviu esse ditado? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que sorri, que é o bem. Hoje é dia 5 de setembro e Deus tá falando contigo. Deus tá usando os profetas, Deus tá falando e tá usando vaso e profeta e profetiza. Sabe por quê? Eu via agora nos próximos dias uma situação. E esse homem vai estar envolvido. Você já vai seguir o profeta aqui nesse perfil agora, porque você vai dar o teu testemunho. Você vai colocar o teu nome pra receber a oração e vai me dar um coraçãozinho pra fortalecer esse perfil. Porque esse homem, ele tá querendo se aproximar. Esse homem, ele tá fazendo de tudo pra se aproximar de você. Só que sabe o que eu vejo? É muito forte o que Deus tá me mostrando. Ele não tá querendo algo sério. Ele tá querendo apenas um momento. E Deus manda eu te dizer, abre o olho. Deus tá avisando, Deus tá falando, Deus tá usando os profetas. Abre o olho. Sabe por quê? Porque eu via você envolvida sentimentalmente. Eu via você emocionalmente ferida. Mas o Senhor, ele te ama muito. O Senhor, ele te ama muito, mas muito. E é por isso que ele tá te avisando. Ele manda eu te dizer que é pra você abrir o olho com esse homem. Ele vai te chamar. Ele vai querer conversar com você. Mas papai, manda eu te dizer, é pra você desviar, sair. Sabe quando é? Pra você desbaratinar, desconversar. Porque é melhor a verdade de Deus agora, nua e crua, do que a mentira de alguém machucando e iludindo o seu coração. Mas Deus manda eu te dizer que ele estará contigo. Irá fortalecer os teus passos e mostrar que ele é o teu Deus. Que ele é o teu amigo e que ele é o teu protetor. Eu vou orar por você agora e após oração, eu quero que você coloque com muita fé nos comentários, dizendo, eu viverei milagre pra glória de Deus. Pai querido, eu estou orando por essa ovelha. Determinando a bênção, o milagre, a prosperidade, a provisão. Que todo espírito maligno caia por terra agora e que o teu nome venha a ser glorificado. Que haja vida. Que haja quebra de maldição, de laço e livramento. Em nome de Jesus. Amém e amém.